Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para editar vlogs de viagem. E eu vou usar como exemplo aqui, fazer um react do meu último vídeo, da minha lua de mel, que foi bem bacana, passei em gramado, e eu vou mostrar a minha timeline, como que eu faço para adicionar cada efeito, cada virada de som, cada transição e o porquê desses elementos no meu vídeo. Vai ser uma aula bem interessante, então já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que essa aula vai agregar muito ao seu conhecimento e vai agregar para você que está querendo montar um canal de viagens ou um canal de vlogs e vai ser bem interessante. A ferramenta no qual irei utilizar é o Adobe Premiere, em sua última versão, versão 2021, mas vale lembrar que se você tiver a versão anterior a esse programa, não se preocupe, pois todos os conceitos que irei mostrar aqui são facilmente aplicáveis em qualquer outro tipo de editor. Mas como eu só utilizo o Adobe Premiere aqui no meu canal, eu vou mostrar como que eu fiz para poder editar esse vídeo no Adobe Premiere. Então, vamos lá. Bom, a primeira observação que eu faço é o seguinte, olha, os primeiros cinco segundos do seu vídeo, ele é precioso, tá bom? Então, quando você for iniciar o seu vídeo de daily vlog, faz o seguinte, coloque uma imagem impactante no começo. Como aqui é uma storyteller, né, eu conto uma história que ela tem começo, meio e fim, eu já começo no aeroporto. Eu poderia ter começado dentro do carro, eu poderia ter começado levantando da cama às cinco horas da manhã, mas eu escolhi adicionar essa cena no início, justamente para dar ênfase à história que vai rolar desse ponto em diante. Vou dar um play com o botão barra de espaço. Ansiosa? Muito. Ansiosa, com medo. Você pode notar que eu consegui criar uma sincronia dinâmica. Na batida da música, muda a cena. E teve aqui no começo, né, deixa eu abrir a minha timeline completa aqui, ó, para a gente poder entender melhor. Cada bloco desse aqui é uma cena, tem aqui a primeira cena, que é a cena do aeroporto, a segunda tomada é a cena da minha esposa caminhando, né, no corredor para ir para o avião. Aqui é a tomada da janela e aqui, ó, nesse ponto, é o momento em que a gente fala. Você pode notar que eu consegui adicionar pontos de controle do volume no meu áudio, o áudio do meu vídeo. E eu também consegui adicionar pontos de controle de volume no áudio da minha trilha sonora. E esses pontos de controle são importantes para você conseguir dar ênfase à informação que está sendo dita ou transmitida no seu vídeo. Então, sempre que tiver alguma fala ou alguma narração, equalize e faça a mixagem do seu áudio. Eu faço dessa forma e comigo funciona. Eric, como você fez para criar essas bolinhas aí? Simples, eu segurei o controle do meu teclado, está vendo ali o cursor do meu mouse? Ele ficou com um sinalzinho demais. Eu ensino isso na aula de mixagem de áudio aqui do canal. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, aqui ou aqui, não sei, está aqui em cima em algum canto. Vá assistir depois dessa aula, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa interessante nessa aula também. Então, com o CTRL pressionado, eu posso adicionar quantas bolinhas aqui de controle de áudio que eu quiser. Eu posso aumentar esse ponto aqui ou diminuir. Mesma coisa eu fiz com o áudio da minha trilha sonora. Lá no meu Instagram, até clipei esse ponto da timeline para mostrar a importância da mixagem. A mixagem, ela é 50% do seu vídeo. Eu sempre falo isso, olha, 50% do seu vídeo é imagem e os outros 50% é isso aqui, ó, som. Então, atente ao som, porque quanto mais detalhes sonoros você adicionar no seu vídeo, né, como equalização do áudio, mixagem do áudio, você vai deixar ele mais profissional ainda, tá bom? Partindo desse princípio, eu vou dar um play aqui com o botão barra de espaço na minha timeline. Vamos ver como é que se comporta aqui o restante desse vídeo. Tá ansiosa? Muito. Tô ansiosa, com medo. Tô ansiosa, com medo. Paragamada. Rio Dourado? Grame. Muita gente me perguntou, nossa, como é que você fez essa transição? Ficou tão bacana. Essa aqui é a minha cunhada, Rivian. E eu filmei a primeira tomada aqui na sala de casa. E a segunda tomada foi em gramado, ela já saindo de trás de uma árvore. Nota ali que ela tá saindo de trás da árvore. Porém, nessa tomada específica, deixa eu dar um zoom aqui na minha timeline. Tem duas tomadas, né? E eu coloquei a da sala na parte de cima, na track de vídeo 2. E a tomada em gramado eu coloquei na track de vídeo 1. Então, nesse ponto aqui, eu crio uma máscara na hora que ela vai em direção à porta. Ela bate com a cara na porta aqui nessa tomada. E eu já faço essa transição de modo suave aqui, usando a animação da keyframe, justamente aqui, na máscara. Tá vendo? Eu tenho uma leve opacidade da máscara. Eu criei essa máscara aqui no meu vídeo, no meu bloco de vídeo 1, que é o bloco da sala. Vou até expandir um pouquinho aqui. E ficou dessa forma. Então, a partir do momento que eu crio essa animação básica com a máscara, eu já consigo dar uma dinâmica bem melhor aqui pra essa transição. Então, voltando aqui a explicar, né? Partindo desse princípio que eu crio essa transição dinâmica, utilizando apenas as máscaras, dá um dinamismo bem interessante aqui pra esse ponto do vídeo. E ficou bem legal. Deixa eu clicar F aqui no meu teclado e eu vou expandir um pouco aqui pra você ver essa tomada na íntegra. Olha como é que essa tomada funciona aqui, ó. Deixa eu dar um play. Boa. E eu falo boa, tá vendo? A edição, ela faz isso. Ela transforma e dá vida e dinâmica a uma tomada e a uma cena. Então, quanto mais elementos interessantes você for adicionar no seu daily vlog, vai ser bacana pra quê? Pra justamente criar uma atmosfera de diferença, né? Quem for olhar assim, vai notar que teve um cuidado ali nos detalhes da mixagem do áudio. Teve um cuidado em pensar tomadas criativas. E isso também é legal. E tem uns cortes bem interessantes que eu faço um pouco mais pra frente. Deixa eu dar um play aqui pra gente conseguir visualizar na íntegra aqui. Deixa eu dar um fit pra justificar o meu vídeo aqui na minha timeline. E vou dar um play pra continuar a exibição. Tá, gente. Aqui, complemento do nosso passeio. E aí, o que você tá achando? Ai, gente. É tudo lindo. Maravilhoso. Perfeito. E esse lago aí, o que você tá achando? Ai, o lago também é lindo. Só não tem coragem de entrar no patinho. Mas tá bom. Não sei, gente. Mas tô admirando. Lindo, maravilhoso. Lua de mel. Check. Top. Tá vendo a transição criativa? E você não percebeu. Mas eu já troquei a música. Por quê? É muito importante que você tenha um arsenal bacana de trilhas sonoras pra criar uma atmosfera dinâmica. Aí também, na questão da música. Tá? Eu utilizo a primeira trilha sonora que eu baixei do site da Artlist. Já fiz um vídeo aqui pro canal. Inclusive, é o vídeo que tá no card desse vídeo. E eu falo da importância de trilhas sonoras profissionais. Esse vídeo aqui não vai ter problema nenhum com direitos autorais. Pois todas as trilhas são trilhas com uso livre dos direitos autorais. Por conta da licença que eu tenho na Artlist. Então ele possibilita eu utilizar essas trilhas em qualquer mídia social. Tanto pra projetos cinematográficos quanto pra projetos pessoais. E nesse caso aqui é um vídeo pessoal. Postei no meu Instagram. Mas o Instagram pode implicar com a trilha sonora. E pra mixagem do meu áudio. O que que eu fiz a partir desse ponto aqui? Eu criei uma outra transição dinâmica. Depois que a minha esposa termina de falar. Ela vem em direção a câmera caminhando. E ela encosta ali na câmera. Encosta no celular. E eu também faço uma outra tomada. Já tirando a mão do celular. E deu essa dinâmica bem interessante aqui. De transição. Só que é transição pra música. Tá vendo? E o que que eu faço na trilha anterior? Eu utilizo os pontos de keyframe pra baixar essa trilha. E deixo aqui a segunda trilha. Ela já tem um momento de baixa. Que ela vai aumentando gradativamente. Por conta própria. Também poderia adicionar os pontos de keyframe ali. Mas eu não adicionei. Porque aqui no gráfico do áudio. Já mostra que a trilha começa bem baixinha. E ela vai aumentando. E começa a partir desse ponto aqui. Que é justamente o momento que eu tiro a mão da lente do meu telefone. Eric, por que você não levou uma câmera profissional pra poder fazer esse daily vlog de viagem? Primeiro, por que? Olha só. Quando você tem a sua disposição. Isso daqui é um celular. Já é o mais que o suficiente. Não precisa de câmera. Eu descobri isso nessa viagem. Se eu fosse levar a minha câmera. Eu teria que levar a minha câmera. Mais baterias. Mais lentes. E com isso não teria muita praticidade. E com o celular eu consegui fazer. Além de filmar. Eu consegui fazer fotos maravilhosas. Então, foi bem útil. E só tem uma coisinha. Um pulo do gato. Que eu recomendo quando você for filmar com o seu celular. Se for iPhone. Não filme no formato 4K. 60 frames. Alta eficiência. Por que Eric? Nossa. É muita coisa? Sim. É muita coisa. E você não precisa filmar em 4K. Alta eficiência. Aqui tem algumas tomadas que eu filmei em 4K. Alta eficiência. 60 frames. E tem outras. A maioria eu filmei em 30 frames. Já é mais que o suficiente. Me dá um workflow bem bacana aqui na hora de editar. E não fica travando muito. Tá bom? Essa é a dica que eu deixo para você. Se for filmar. Filme em 4K. 30 frames. Já está de bom tamanho. E na câmera, Eric? Você pode filmar no formato Full HD. Tá bom? Sem nenhum problema. Você pode notar que o aspecto do meu vídeo. Ele é diferente. Porque eu filmei pensando em postar esse vídeo somente no IGTV. E fazer depois um react aqui. É claro. Para o meu canal do YouTube. Utilizando esse formato de vídeo. Eu poderia filmar ele todo na horizontal. Mas não achei interessante. Pois eu queria produzir algo focado mais para o formato do IGTV. Para poder postar no meu Instagram. E ter isso como a memória. E ter isso como a lembrança. Mas você também pode definir o formato de acordo com a sua necessidade. Então, voltando aqui. Eu mostrei a importância da transição do áudio. E da suavização do mesmo. Para a transição de uma outra tomada. E você vê que ficou bem dinâmico. Ficou legal. Porque aqui a trilha está no máximo. Essa primeira trilha. Ela está no volume bem interessante. Quando eu doplei com o botão barra de espaço. Ela entra suave. Você pode notar que quando a minha esposa começa a falar. Eu baixo aqui o volume da minha trilha sonora. Para dar ênfase no que ela está falando. Porque se eu não fizer isso. Olha como é que fica. Eu vou deletar aqui os pontos das keyframes. Só para você ver. Como é que vai ficar confuso. Chegamos aqui agora. Alemanha encantada. Gente. É uma graça. É lindo. Não fica legal. Essa é a importância da mixagem do áudio. Tá bom? Eu vou segurar o control aqui. Vou criar mais uma bolinha aqui. Vou criar uma outra bolinha aqui. Vou selecionar a outra bolinha com shift pressionado. E mover as duas para baixo. Aqui esse ponto já está bom. Menos 26. Está ótimo. Vamos ver como é que vai funcionar agora. Chegamos aqui agora no parque Alemanha encantado. Gente. É uma graça. É lindo. Você pode notar que ficou bem interessante. A trilha ainda está lá. E ela está bem baixinha. E quando a minha esposa termina de falar. Que eu mudo a cena. Faço um corte seco. A música também aumenta. A gente tem a torre. Não poderia deixar de vir na ponte dos desejos. E colocar o nosso cadeadinho. E onde a gente está? Por cara de mal. Outra transição bem interessante. Aqui a música anterior. Eu baixo ela nesse ponto aqui. Que é justamente no ponto que a gente está falando. E você quase que não percebe. Que já mudou a trilha sonora. Isso é legal de fazer na edição. Porque você cria mais dinamismo para o seu vídeo. Fica bem interessante. Dentro desse contexto. E eu selecionei essa trilha aqui. A Elv Ceremony. Deixa eu dar um F aqui com o teclado. Para você ouvir na íntegra. Essa trilha ela puxa mais para o clássico. Porque você enquanto editor. Você precisa entender a atmosfera do local. Que você está produzindo ali o seu vídeo. Esse vídeo aqui. Eu quis puxar mais para o filme Piratas do Caribe. Você vai entender por que eu resolvi fazer isso. Nessa tomada aqui em específico. Para dar essa identidade de ser algo clássico. Algo de época. Porque o restaurante cara de mal. Ele é um restaurante temático. Muito bacana. Uma pizzaria muito legal. Foi uma das melhores experiências gastronômicas. Que eu tive na minha vida. E eu recomendo. Se você for a gramado. Dar um pulo no cara de mal. Porque vai valer a pena cada centavo. Que você vai deixar lá. E voltando aqui a falar. Vamos lá. Eu vou dar um play. Para você ver a dinâmica. E como que ficou. A questão aqui da trilha sonora. Nesse ponto do vídeo. Pô, que cara de mal. Gente, olha só. Isso daqui é sensacional. Eu não acho. Acho os piratas assim. Os piratas esquece. Acabamos de sair aqui. Você pode notar que eu baixei. O volume da trilha. Você não está vendo aqui na timeline. Porque eu vou não expandir. Eu vou segurar alt nesse ponto aqui. Da minha timeline. E girar scroll para cima. Olha aqui que legal. Os pontos de controle. Ajustes do meu alt. E logo em seguida. Quando eu termino de falar. Que é quando justamente. Não tem nenhuma trilha aqui. Para poder abafar a minha voz. Entra uma outra trilha. Que é a trilha do Deuce Williams. Um artista fenomenal. Que eu consegui encontrar. Garimpando a Artlist. Só musicão. As músicas bem bacanas. Românticas. As músicas. As músicas bem legais. E eu sempre adiciono. Nos meus vídeos. As músicas do Deuce Williams. Então. Vou dar um play aqui. Para a gente poder ouvir. Dei play no lugar errado. Não é para dar play aqui. Na minha janela de Source. Deixa eu voltar aqui. Para a minha janelinha de projeto. Clicar na minha timeline. E com o botão barra de espaço. E dar um play. Maravilhoso gente. É tudo aquilo que o pessoal fala. Pizza maravilhosa. Atendimento maravilhoso. Show. Top. E olha como é que está o tempo galera. Aqui para a gente é neve. E olha que curiosidade bacana galera. Aqui ó. Você pode notar. Que eu fiz vários cortes. Dentro do mesmo contexto. Esse estilo de corte. Se chama Jump Cut. É uma cena. Um pouco extensa. E eu resolvi dinamizar. Através da edição. O que que eu fiz. Eu separei os pontos chaves. Desse meu vídeo. Que eu passo a informação. E tal. Acabamos de sair. Aí eu corto a minha esposa. Ela foi fenomenal. E eu mostro como que está a cidade. Bastante encerração. E o meu cunhado fala. Olha. Isso aqui para a gente já é neve. Top. E olha como é que está o tempo galera. Aqui para a gente é neve. E olha que curiosidade bacana galera. Olha outra música começando. Desse ponto aqui. A outra música já começa. Você nem sente. É essa trilha aqui de baixo. Que está rolando. Que é a música. Vou dar um play. E a gente vai passar aqui. O carro vai parar. Parou. Show de pó, né? Ih, está frio. Pode notar que tem uma passagem de tempo. Eu estava filmando a noite. Já amanheceu. Já estamos em outro lugar. O vídeo ele dá a impressão que tudo aconteceu em um único dia. Mas não foram seis dias em gramado. E eu compilei esses seis dias que eu passei junto a minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. E eu fiz um vídeo de dez minutos com uma dinâmica contando uma história. Com uma pegada bem inspiracional. Quem for assistir vai sentir vontade de visitar gramado. Inclusive eu tive até um elogio que recebido lá nos comentários desse meu vídeo lá no Instagram. De uma moradora do Rio Grande do Sul. Muito ilusão deada por eu ter feito o vídeo e ter valorizado as belezas do Sul. E é isso. O papel do vídeo é justamente esse. É você deixar a sua impressão. E qual foi o seu sentimento. E qual foi a sua experiência em ter vivenciado aquilo. Quando você consegue imprimir isso em imagem e som, perfeito. Você cumpre com o papel. Mas para isso tem que entender que existem regras a serem seguidas. E quando você segue essas regras, o seu vídeo fica com a cara bem profissa. E fica bem interessante para quem for assistir. Vou dar um play. Melhor chocolate da vida isso daí. A gente acabou de chegar aqui no Open Park. E a gente vai estar mostrando para vocês. É que vem todos os brinquedos, né amor? Vem todos. Todos. Nesse ponto aqui em diante, foi até engraçado. Eu vou reservar para que você assista desse ponto em diante lá no meu Instagram. Porque minha esposa, né? Ela meteu banca ali. Você vai em todos, vai em todos. Só que quem passou mal de verdade foi ela. Então eu vou deixar para que você assista desse ponto em diante lá no meu Instagram. A gente andou na montanha-russa e foi punk. O negócio foi punk. Mas como eu sou tranquilo, eu mantive essa pose aqui. Então do começo ao fim do passeio. Ficou bem interessante. Depois a gente foi no Kabum. Eu e a minha cunhada descemos ali e tal. Ela com toda a experiência dela. E eu corto para a Catedral de Canela. Que é sensacional. Aqui no final desse take da Catedral, eu faço um corte em J. Se você não assistiu o meu vídeo aqui no canal sobre técnicas de corte na edição. O card está aqui em cima ou aqui, não sei, em algum canto. Assista depois que terminar esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo também vai agregar muito aí para você. Vou dar um play com o botão barra de espaço para que a gente possa ver aqui essa tomada na íntegra. Tá vendo? Ainda na tomada da igreja, o áudio da Maria Fumaça, ele entra dentro do vídeo da tomada da igreja. E que dá a sensação que parece que algo saiu errado. Nossa, que barulho é esse? E a próxima cena explica que o barulho é o barulho da Maria Fumaça. Ficou bem interessante, né? Esse é o corte em J. Você pode notar que a câmera ficou bem estabilizada nas tomadas no qual eu estou andando ali, filmando o interior do trem. Vou levar um pouco mais para frente aqui ou dá um play. A maioria das tomadas são bem curtinhas, sabe? São tomadas específicas. Então, sempre que você for filmar alguma tomada de passagem para o seu daily vlog ou para o seu vídeo de viagem, faça tomadas com no máximo 6 segundos. Você vai ganhar espaço no seu celular. E você, na hora de editar, não vai ter tanto material para ficar catando a melhor imagem ou a melhor tomada. Então, isso dinamiza na hora da edição também, tá? Anota essa dica aí, que essa dica é bem legal, é bem importante. Vou dar um play aqui. Logo depois dessa tomada, das oliveiras, né? Tem um restaurante em cima do monte. Vem aqui a tomada que eu faço da entrada da vinícola. E essa tomada eu faço um giro, 360 com a câmera. E olha como é que fica. A tomada começa da seguinte forma. Eu estou caminhando, filmando, à frente, caminhando. Normal. Eu paro de caminhar e viro a câmera mostrando todo o local. Depois eu volto a caminhar de novo. Anota essa dica aí. E quando você for filmar o seu daily vlog, for filmar lugares bonitos, faça isso que vai dar esse efeito bem legal aqui. Aqui we go again We can have it all, but what is it all? This money makes us rise, make us fall. We're living on a dream, we're living... Filmamos essa fábrica de chocolate que também é sensacional. A fábrica da Caracol, muito bacana, muito legal. Eu vou deixar para você poder assistir o restante desse vídeo lá no meu Instagram, tá? E vou levar a agulha aqui um pouco mais para frente, para mostrar que eu fiz tomada da cidade, mostrando ali o movimento. Essa árvore aqui também. Olha que tomada interessante. Parece que a árvore está girando, né? Mas não, é jogada de câmera. Comecei a filmar nessa posição e eu terminei de filmar nessa posição. Que é o que dá a sensação de que a árvore está girando, mas não é. E eu fiz o movimento de caminhar lateralmente, para o lado. Ou seja, caminhando para o lado, filmando aqui e descendo até esse ponto. Ficou bem legal a dinâmica dessa tomada e chamou bastante a atenção. Ali já foi a minha esposa que filmou. Depois eu faço uma outra tomada de passagem mostrando a igreja de gramado. Você nota que aqui teve um corte, né? Que corte foi esse, Eric? Acho que ficou estranho. Ficou um pouquinho estranho, porque eu quis cortar logo para o final da música, mas mantendo o ritmo. Então, o make passa quase que imperceptível. Na hora que você está assistindo, quase não percebe. Então, poucas pessoas perceberam. Resolvi deixar assim para poder dinamizar mais ainda o vídeo e encurtar a trilha sonora, que ela é muito longa. Como você terminaria um vídeo de viagem de lua de mel? É da mesma forma que você termina um vídeo de casamento com isso aqui. Um beijo. Eu fiquei matutando. Nossa, como é que eu vou terminar esse vídeo, cara? O vídeo está tão bacana, tão legal. Então, tá bom. Vou botar uma cena. Beijão da minha esposa na Rua Torta, que ficou bem legal ali essa tomada. Foi uma selfie. Eu peguei o celular, virei para mim e falei, amor, beijo aqui. Vamos terminar esse vídeo aqui com esse beijo. E ficou bem legal. E eu fecho com o espetáculo de luzes da Catedral em Canela, que ficou sensacional. Então, eu deixo aqui essas dicas para você que pretende gravar e editar o seu vlog de viagens ou até mesmo o seu daily vlog. Tem várias sacadas aqui interessantes. E para complementar esse vídeo, se você não conhece nada de edição, eu vou deixar na descrição a minha aula. Aprenda a editar do zero Adobe Premiere. Você, com certeza, vai dominar essa ferramenta profissional e vai conseguir editar sem ter grandes dificuldades. Se esse vídeo ficou um pouco confuso para você, não hesite em mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Eric, olha, eu não consegui entender bem ali. Me explica e tal. Eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Então, desde já agradeço a sua curtida nesse vídeo, seu comentário positivo. Agradeço também que eu tenho certeza que você vai compartilhar com seu amigo que pretende aprender técnicas sobre edição e filmagem de vídeos de vlog. E é isso. Vamos compartilhar a mensagem para que ela chegue a mais e mais pessoas mundo afora. Agradeço também a todos os inscritos, a todos os membros aqui do canal, a todos os meus alunos do curso edição de vídeos Adobe Premiere e After Effects, e também aos meus alunos do curso Profissão YouTuber. Vejo vocês na próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí